Voltamos a apresentar Bandeirada Terceiro bloco do nosso programa sem perder tempo, sem perda de tempo nenhum Vamos para a Fórmula 1 Fórmula 1 Notícias rápidas da Fórmula 1 porque a gente pode ter o carro rosa de novo em 2021 E 21, Carlos e Eric, a BWT está negociando com a Haas e está negociando com a Williams Para manter estampada sua marca e a sua cor rosa após o rompimento do contrato com a Aston Martin O empecilho, todo mundo sabe, é a exigência da cor rosa E já fez a BWT ter negada uma parceria com a Mercedes Toto Rolf, Norbert Rog e a tropa inteira foram bem enfáticos na época Se não foi para manter a cor prata, não queremos patrocínio Não, tem que ser o rosa Então, tchau Aí eles foram para a Racing Point na época Na época ainda era a Forcinha Vamos ver Tem um modelo de um carro da Williams como ficaria, ele inteiro rosa Eu achei a coisa mais linda do mundo Mas eu duvido que seja aquilo Amiguinho, pelo quesito grana, a Williams Eu ia falar isso, né? Grana... Grana é grana, né? Jean Hess não precisa Tradição Tradição não paga as contas, né? Embora a Doriton Embora a Doriton Capital tenha mantido o nome Williams E eles juraram que vão manter o nome Williams Até o fim do envolvimento deles Com a categoria sei lá sabe quando Amiguinho, para quem flertou com a família Bin Laden Para ter patrocínio dessa áudia no 70 Ô Rodrigo, eu não quero demais lembrar O que é uma cor rosa Exato E o carro ainda vai usar o FW Então Sim, não, ele vai manter Ele falou, a única coisa que não tem na Williams É a família Williams comandando Mas vai ter FW Vai ter o nome Williams Vai ter tudo Acho bacana Vai ter a grana do Papai Latifi Olha Não, mas ô Rodrigo Só pela zoeira Você falou que Pela grana a Williams Ainda Porque o Raja não precisa Não sei Até a hora que o Mazepin O Raja táia no veneno, isso sim Não, porque a hora que o Mazepin Começar a fazer besteira E o FW Começarem a Tirar dinheiro Aí Aí Eu tô vendo Plantando a discurso Vamos falar das alterações No circuito de Melbourne Porque Das últimas alterações em circuitos Essa parece que vai deixar o circuito Muito melhor do que ele já é A despeito das equipes acharem ruim Que não dá pra ter ultrapassagem Mas a culpa é dos carros Não dos Do circuito Porque o circuito sempre foi bom Mas de qualquer forma É uma mudança Que eu particularmente Eu gostaria de ter visto Desde o 96 São as curvas 9 e 10 Bem mais rápidas Desculpa São as curvas 9 e 10 As Akeny Ascari Bem rápida Em vez de usar A perna mais lenta Isso pode fazer Pelos chegarem um pouco mais desequilibrados Nas curvas 11 e 12 Eu falei Shinkini Ascari Desculpa gente Shinkini Clark Pra criar o ponto de ultrapassagem Lá na curva 13 Que é a curva Ascari Que vai ser alargada Aliás Muitas curvas Vão ser Vamos dizer assim Barrigadas Para criarem várias opções De traçados Tal qual acontece Em muitas das curvas Do circuito das Américas Eu adorei Boa As mudanças Isso é de Melbourne A primeira fase Foi o alargamento Do pit lane Então o pit lane Vai ficar 2 metros Mais largo O muro vai ficar Mais próximo da pista A terceira fase Vai ser só depois Da corrida Que é o recapiamento Completo Do circuito Que foi uma exigência Da FON E da Liberty Media Até a edição De 2022 A Austrália Quer voltar A abrir a temporada No ano que vem Esse ano A prova vai ser Dia 14 de novembro Se tudo der certo Tomara Não A Austrália Não pode ir para fora E outra coisa E olha só O que eles fizeram Eu estou vendo aqui Eles vão Botar A 910 Mais aberta Botar A 11 A outra Ficante também Mais aberta Ali Vamos depois Sim Eles vão embarrigar As curvas Vai abrir Imagina Como é que o carro Vai chegar Lá naquela Freada Na Na freada das caras Eu estou adorando isso Vai ser O que vai ter De nego Fritando o pneu E parando Em seguida E eu estou adorando Isso Estou achando lindo Que que vá Muito a gente Para longe Inclusive A área de escape É dele Está sendo refeita Sim Por conta Vai virar Um assaltão Mas paciência É o preço Que se paga Mas alguma coisa De Fórmula 1 Não é capaz Não tem muita coisa Para falar Não tem muita coisa Para falar Só a renovação Do Pietro Como piloto Reserva da RAS Piloto Reserva da RAS Que aquela coisa Que aquela coisa Por exemplo A RAS Salva a guarda Que se o Mazep Continuar a falar Asneira Continuar sem freio Opa Me dane-se Seu vodka Dólar Pietro A gente se vira Com você Pois é E as apresentações Já tivemos As apresentações Da AlphaTauri Da McLaren Da Alfa Romeo Poucas mudanças Nada muito Ó Para falar delas Só o que esperar Da AlphaTauri Nesse último ano De Honda Será que o Gasly Está pronto Para liderar A equipe No caso da McLaren O que vai ser De Lando Norris E Daniel Ricciardo Uma parra E na Alfa Romeo Carro mais branco Do que vermelho Na verdade É a pintura Do ano passado Só que invertida Só que invertida Praticamente A AlphaTauri Põe a mesma coisa Só achei sacanagem De não ter escolhido A pintura do Mark Hunter Vamos lá Vamos mudando De categoria Porque Essa tem notícia legal Hora da Stock Stock Car Vamos começar Com a mudança No calendário Que nós tivemos Na Stock Car Tanto a mudança Na Stock Car Quanto no Stock Light Atender pelo mesmo nome Curitiba A etapa Na capital Paranaense Que retorna A sua Ao mundo Do automobilismo Brasileiro Estava agendado Para o dia 22 de agosto Foi antecipado Uma semana Dia 15 De agosto Uma mudança Simples O importante Carlos e Eric É que teremos Curitiba Ótimo A volta de Curitiba É incrível É muito incrível Carlos Concordo contigo Eric Isso porque A pista Estava brigando De ser limada Para sempre De ser limada Para sempre Ainda bem Que um dos sócios Manteve A pista Ah vamos pensar Em reforma Vamos Mas a pista Fica Graças a Deus É Vamos falar De pilotos Agora né Mas vamos começar Para a primeira novidade Já tinha sido Antecipada Bem antes Que era a KTF Anunciando o terceiro piloto Para esse ano A KTF Vai com três Três pilotos Da temporada O que mostra a evolução Da equipe Da equipe novata E o piloto É o Pedro Cardoso Piloto de Brasília É o terceiro nome Garantido no time Juntando-se A Lucas Forrest E Guilherme Salas Na equipe Que vai entrar No seu terceiro ano De existência Já entrou Com vitórias Venceu corridas Também com o Guilherme Salas Em 2020 Carlos e Eric E a KTF Não está Para brincadeira Nem um pouco Nem um pouco Começou Na primeira temporada Colocando o Marcos Gomes O Marcos Gomes Fazendo Excelente pontapé inicial Cara TF E o Forrest E o Forrest É um piloto De bom potencial Um trio Muito Muito promissor Principalmente O Guilherme Salas Claro que Quando ganhou A Stocklight Ganhou com o pé Nas costas Eric Von Draxler Os caras Não brinquem Serviço É Não mesmo Não mesmo Parece que Parece que Vai Vai ser interessante Ver isso aí Muito Muito interessante Muito A outra novidade Também já era Meio que Favas contadas Mas Veio a confirmação Mais um nome De peso Para a categoria Tony Canaan Vai correr Na Stock Car O homem que O homem que Desinquirime o troféu O rosto mais pesado Do troféu Borg Warner Exatamente É Olha que legal Que tem de nariz Tem de talento Vai longe Clássia Vigente Até fazendo brincadeira Com o nariz dele Mas ele levou na boa Só não levou na boa Um babaco que diz Que ele é estrela E não corre nada Ok né Foi o que eu Foi o que eu Coloquei no No grupo No nosso Tipo No briefing E por um nariz De vantagem Tony Canaan Vence sua primeira Prova na Stock Car É Foi assim Que ele conseguiu A primeira vitória Dele na Na Indie É Falando sério Gente Ele vai correr As três etapas De oval Lá na Indie Com o carro 48 De Jimmy Johnson Que aliás foi apresentado Lindo demais Pintura legal hein E Vai correr a temporada A bordo Do Toyota Corolla Na Full Time Com o patrocínio Da Texaco Não se sabe Se a equipe Full Time Vai ter um quarto carro Ainda Existe a possibilidade Do Rafael Suzuki Renovar E detalhe O Canaan Vai correr com o carro 48 Também No Stock 48 Exatamente Ele se junta Na equipe Com o Time Que por questões De 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 Patrocínio E questões De construtores É o Tony Canaan E mais um Quem tiver do lado dele A outra Entre aspas Equipe Será Rubens Barrichello E Matias Rossi Esses já confirmados Eric Vondrax Lecardo Matins Tony Canaan De volta Ao automobilismo Nacional Depois de detonar Fora Maravilha Nego Agora Saca uma coisa Ele tá mais pra se divertir Eu quero Diria que ele tá mais pra se divertir Porque tipo Ele não A diversão de piloto Campeão das 500 milhas É ganhar a corrida O resto Que não brinque Não Ô Ô Ô Rodrigo Porque é o seguinte É O Tony Ele não tem mais Ele não tem mais Absolutamente Nada Pra provar pra ninguém Exatamente Verdade Verdade Eu diria Eu diria Que ele Junto com o Hélio É É É O melhor Talvez o principal piloto Brasileiro Desse século Os principais piloto brasileiros Desse século Ah não Tem tantos nomes Que a gente pode Ele junto Agora É sei lá Opinião É meu amigo Eu tenho tantos nomes Que pode falar O fato é que ele fez a carreira nos Estados Unidos Não deu a mínima pra Pra frescurada de brasileiro Que é a Fórmula 1 Não Ele fez a carreira nos Estados Unidos Ele foi campeão da categoria Ele foi ganhou as 500 milhas de Internápolis Ele tem vitória Em 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 Daytona E É isso aí E uma coisa Imagina a prova de duplas Se ele convence o parceiro dele a vir pra cá Cara É o que todo mundo tava comentando Eu falava Traz o Jimmy Johnson pra cá por favor Aí você imagina a galera toda Que viu o cara na TV De repente vê o cara no paddock Se voltar ao público Deus Agude Cara E se ele topar E se ele topar Viu pra cá Ele converte Ele converte um hater da bancada Talvez o principal O principal dos haters Aqui da bancada Que ficava até o fim do ano passado Trollando com 130 e contando Ah Mas aí a questão do hater Não é por causa do Johnson É por causa dos torcedores Né É É O problema não é estrela O problema é o fã clube Exatamente Ah Tipo O O Deus da igreja A igreja santíssima da sexta marcha Que aliás agora criaram Ministério da melhor primeira volta De todos os tempos Ai ai Pô Vou ao seguinte As equipes vão se definindo Pra estocar Isso é legal pra caramba Vamos pro sexta marcha Que a gente ainda tem bastante coisa Pra falar Então Chegou a hora Da gente ir Para O sexta marcha O resumo do esporte a motor Em sexta marcha Sexta marcha eu tenho duas categorias Carlos e Eric vão falar Os destaques deles Eu vou começar Com o turismo Porque nós temos a abertura Da temporada 2021 Do turismo Carreteira Aqueles carros Esquisitíssimos Feios pra dedão Mas que andam Uma barbaridade E o que importa É que tem corrida bacana E argentino gosta disso Agostinho Carapino Agostinho Carapino Mostrou por que é o maior nome da Argentina Na atualidade José Luiz de Palma E Esteban Dini Completaram Os três primeiros lugares E a próxima prova Acontece agora A próxima prova foi em La Plata Próxima prova é dia 7 de março Em Buenos Aires Agora é hora da Indy Fórmula Indy A gente falou agora Do carro do Do Jimmy Johnson Sendo aproveitado Apresentado Mas a notícia Não é essa notícia É que a Foite Confirmou Charlie Kimball Para o terceiro carro Da equipe Ele que vai Voltar a equipe Onde ele foi Piloto em tempo integral Na temporada de 2020 Vai tentar na prova A vaga na prova lendária Claro Além de disputar O GP De Indianápolis Que acontece duas semanas antes No traçado misto A Foite Que tem como os pilotos A tempo integral Sebastião Bourdais E Dalton Kellett Carlos e Eric Bom nome Claro Charlie Kimball É um Não é um Virante Um grande Piloto Mas é bom E não merecia Ficar de fora Da temporada completa Mas Felizmente assim É a vida Que ele tem a sorte Indianápolis É o tempo pra hoje É o tempo pra hoje Sim E aquela coisa O Bom pra poder Dar Ser Consegue uma Esvaga E fazer um pouquinho De ao E Também No visto Exatamente Fazer um Um ao E Agora vamos pro Monopostos em geral A gente tem que falar Da Fórmula 2 Monopostos Porque nós Nós Nada O Brasil Terá três pilotos Na Fórmula 2 De 2021 Já tinha sido confirmado O Felipe Drogovic Na Danse Já tinha sido confirmado O O Gianluca Petekoff Na Campos E agora A Charrus Confirma Guilherme Samaya Ele vai correr Ao lado do Alemão David Beckman A equipe Checa Que não foi bem Na temporada passada Louis Deletra E Pedro Piquet Sofreram E Pelo menos O Brasil Segue tendo Três representantes No grid Do último degrau Da Fórmula 1 Talvez uma Uma nova chance Pro Samaya Que foi muito mal Numa equipe Claudicante Onde o Jack Etkin Salvou O puro talento Né Cardoso Samaya Tem uma Chance Passada Sim Porém Ele vai se juntar A pilotos Como Diego Nu Irmãos Esperafico Ian Marcos Gueiros Entre outros Que Vão chegar Na porta Da balada Vão Mas não vai Entrar na balada Ah Mas quem sabe Ele não consegue Depois outros Jogos Né Sim Sim Aí que tá Já que não Vai dar Esse rolê Existem outros Rolês Por aí Em vez de ir pra balada Tem a cachoeira Tem o barzinho Tem a praia Tem a neve Na Patagônia Sei lá Tem tantos rolês Tem o bar Tem o bate-cabeça Tem o bate-cabeça Nos Estados Unidos Ah Eu não vou falar De bate-cabeça Que eu lembrei De uma cena E se nada der certo Vem pro E se nada der certo Vem pro pancadão Aqui do BR Né Exato Ser feliz De algum jeito Com certeza Exato Pobre a gente Fechar esse Sexta marcha Novidades No time da Band Né Eric Rapaz Que novidade Né A Band Tá montando Um baita Ativar Especrimente Na Fórmula 1 Né Vai ser legal Porque pensa comigo Os caras Já vão ter Reginaldo Olhando nos comentários Os caras Já vão ter Marina Becker Na reportagem E agora vão ter Sérgio Maurício Na ração No capricho Pra vocês No capricho Tá ligado Sérgio Maurício Que enfim Se torna a voz Principal da Fórmula 1 No Brasil Né Já tava fazendo Por merecer Há muito tempo Já Com certeza Ainda mais Depois dos vários Quases Que ele teve Né É Todo mundo achou Que ele ia Eu não sou fã Eu não sou fã Dos apelidos Que ele inventa Mas aí eu sou Crítico nesse ponto De um monte De narrador Que inventa Apelido Na narração Propriamente dita Ele sabe do assunto Ele conhece o assunto Ele gosta de esporte A motor E merecia demais Lembrando Que o Sérgio Maurício Narrou No Sport TV No Sport TV Transmitir a IRL Ele narrou A A vitória Do Gil de Ferranas 500 milhas Indianapolis De 2003 Só isso né E assim É aquela coisa É o merecimento Porque assim Todo mundo achou Que ele seria Um tuto natural Seja pra Galvão Kleber Ou Luiz Roberto Mas aí Entrou um tal De Everaldo Marques E quebrou a banca Nada contra o Everaldo Cara Everaldo Eu sou muitíssimo fã O Everaldo O Everaldo É tipo Ele cruza Cabeceia Se bobear Ele corre pra defender Ainda Joga nas 11 Cara Nas 11 Nas 22 Se bobear Eu ia falar Ele já Ele já Narrou Troleocentos Esportes Se não me engano A última vez Que eu O que ele falou Foi 54 Diferentes É doido E o Sérgio Maurício Entende bem Do risco Entende muito Ótima escolha E se junta Então Ao Reginaldo Leme A Mariana Becker Sabe quem vai ser repórter também? Que foi confirmado Que sai da rádio e vai pra TV? Hum Lá vem Juliano Serrazoli Ui Boa Confirmado hoje Confirmado nessa terça-feira Na tarde mais ou menos Foi confirmado pelo Jaime Brito Que era o produtor na Globo Virou produtor na Bang Ele que é produtor de Fórmula 1 Na verdade né Então independente de onde a Fórmula 1 tiver O Jaime Brito vai estar lá Negociando Vamos encerrar o sexta marcha né povo Ah já O sexta marcha acho que já né Então tá então né Porque agora a gente vai ter que Soltar a vinheta Pros personagens da história Que é algo que a gente não gostaria de falar Os grandes nomes do esporte a motor Agora no quadro Personagens da história Personagens da história Pior que hoje nem dá pra fazer a brincadeira do Riders on the Store Esse caso infelizmente Fazer um trocadalho do carilho Mas vai ser Riders on the Sky Porque hoje a homenagem É para Fausto Gressini Faleceu na manhã dessa terça-feira Madrugada quase manhã Vítima da Covid-19 Poucos dias após completar 60 anos Ele que na Segunda-feira Já vinham alguns Algumas notícias De morte Algumas Sabe Algumas Alguns buchichos De que ele não teria resistido A família não Porque ele tá bem Ele tá bem Aí a O O O A confirmação Oficial Veio No início da manhã Que foi bicampeão Das 125 cilindradas Em 85 e em 87 É Focou sua carreira Nas categorias Menores Não se importou muito Com Com As As 500 cilindradas Não quis lá Saber muito E Ele tem Ao lado do 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 Anjo Neto Ele tem um recorde de 11 vitórias consecutivas Nas 125 Que foram conquistadas entre 86 e 87 Como chefe de equipe Ele se tornou Um dos mais Respeitados Foi a primeira equipe do Alexandre Barros Primeiro piloto que ele teve Na Na estreia da sua equipe Em 97 Tem dois vice-campeonatos na MotoGP Quer dizer Dois vices Não Três São dois com sete de Bernal E um com o Marco Melandri E quatro títulos nas divisões De base Da Jiro Kato em 2001 Tony Elias em 2010 Os dois na Na moto 2 Barra 250 cilindradas Jorge Martin Em 2018 Na moto 3 E Mateo Ferrari Em 2019 Na moto E Em 2015 Ele topou o desafio De Vamos dizer Disponibilizar a sua equipe Para a Aprilha Virou a equipe oficial da Aprilha Já tinha anunciado Que a parceria Se romperia em 2022 Quando a Aprilha vai tentar Vai seguir a vida Sozinha Como fábrica E a Grecine E a Grecine Voltaria Talvez para a Honda Já existia uma conversa Para a Grecine Voltar a ser Equipe satélite Da Honda E é claro Carlos e Eric Que a gente deixa Os mais profundos Os pesares A Toda a família A todos os amigos Outros companheiros De equipe Pilotos Que já passaram Pela Grecine Foram Muitos E bons E talentosos E o mundo Do esporte a motor Está Muito triste Nessa semana Faz-se mais Uma lenda E aí Eric Cara É Não É assim E é mais triste Saber Porque tipo É É Se a gente for analisar Pelo lado mais frio Dessa história toda É É mais um número Né Dessa 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 tal De Covid-19 Que não sossega E detalhe Ele pegou Ele pegou Próximo do Natal Apresentão que ele ganhou Ele e a família É uma história Respeitável Respeitabilíssima Do Porto Grecine Tanto como Piloto E detalhe Mas assim Detalhe Só pra constar Em 87 Ele foi campeão Vencendo todas as corridas Que ele completou Sim Ele só abandonou O GP de Portugal E venceu as outras Dez corridas Só nos resta dizer Vai na boa Teus pupilos Estão lá em cima Te esperando Pra você continuar Comandando A equipe Nasceu pra brilhar Seja Como piloto Seja como Dono de equipe Povo Intervalo A gente volta Daqui a pouco Com o último bloco Do nosso programa Então Vamos com o intervalo Daqui a pouco A gente volta A gente volta